A polícia militar prendeu o homem que matou outro no distrito de Macadame, área rural da cidade de Inhapim. Segundo o boletim de ocorrência, suspeito e vítima são irmãos. Maciel Amâncio da Silva tinha 37 anos e foi atacado com um golpe de faca que o atingiu no peito. O principal suspeito de 31 anos tem diversas passagens pela polícia, entre elas homicídios e roubo. Contra ele já haviam mandado de prisão em aberto. Os dois são da cidade de Matias Lobato. Eles estavam na região de Inhapim para trabalhar na colheita de café. O suspeito foi preso na região central da cidade, pilotando uma motocicleta que, segundo a polícia, estava em situação irregular.